Seja bem-vindo ao meu canal, eu sou o Tetra do Brasil e estamos aqui na área 011, a lista dos carros mais rápidos de São Paulo, disputando quem é o melhor. E hoje, mais um duelo dump, a gente vai gravar vários hoje, eu vou ganhar todos com certeza, e é isso aí, pra você saber a regra logo depois que terminar a te falar. Tamo junto, já se inscreve, comenta lá embaixo, um beijo do Tetra e é nóis! O primeiro duelo que a gente vai ter hoje é uma Audi A3, vocês estão vendo aqui de fundo, e um gol preparado, a Audi é de rua e o gol é de pista. Dessa vez, como eu já tomei pau na Audi na última, eu vou de gol, vai tomar outro. A 0-2. A 0-2. E mais a uma vez, eu tomei no meu pão e morreu. É a dancinha do Dani, é a dancinha do Dani. É, vai dançando, é, você vai dançar mesmo. E aí, e aí, Chevette ou Cadexa? Chevette. Beleza, vai, vai, vai lá. Vai, Chevette, nós contamos contigo, eu te amo, Cheve. Chupa! Tomou um cadete! Oh, cadê a dancinha? Oh, tio, faz a dancinha aí, rapidinho. Audi A3 de novo, com todo o gol. O gol deu pão na primeira, vai dar a segunda. Não faz essa, Marcos. Hoje eu vou de Audi. Vai, Audi! Babaca! 2x1, 2x1, 2x1. E é isso aí, vai ter gol contra Audi agora. Eu vou de gol, porque eu sou raiz, eu sou raiz. A Sportback vai ganhar. O 2x1 de Jetta, o clima de Jetta, vai tomar pau. É, põe o Nutella. Vai, gol! Tá com o pai. É, põe o Nutella. É, põe o Nutella. É, põe o Nutella, é raiz, é raiz. Cara, mano. Vai tomar pau, vai tomar duelo agora. Porra! Vamos ver o que você vai fazer, com o castinho. Barbinha, 30 flexões, 20 abdominais. No meio da galera toda. Vamos lá. Vai mais pra lá, porque eu não consigo te filmar. Fazia assim, tô de frente. Não, eu quero essa porra. 30 flexões, 20 abdominais. Vai aí, ô marinheiro. Bora, caralho! Você quer ver essa porra, velho? Bora, cumpadre. Ajuda o maluco que tá doente. Vem! É verão o ano todo, vem, cumpadre. Negativo, 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 negativo. Negativo, negativo. Tá comigo, porra. Negativo. Mais um, mais, 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 mais. Porra! Eita porra! Tá saindo da final, tá aí, porra! Aqui nós cortou fibra. Caralho, tá chegando. Não é água com burro. Não é água com burro. Caralho! Aqui nós cortou fibra. Vem, porra! É 37 anos, caralho! Bora! Bora do show, porra! Uh! Motor ignorante deixa o clima hostil. Tem que ser chavoso pra representar o bebê Brasil. Não é água com burro. Tem que ser chavoso pra representar o bebê Brasil.